Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Dino Track Play. Vamos lá? E aí galera, vamos iniciar a segunda parte desse vídeo. Quem não assistiu o vídeo anterior, no final desse, lá nos cards, é só clicar pra você poder ver o início. A gente tá mostrando o restante dos dinossauros, porque foram tantos dinossauros que não deu pra mostrar de uma vez só, pra não ficar cansativo pra vocês, né? E esse vídeo tá bacana demais, já deixa o seu like aí e vamos começar! Retornando pra nossa caixa repleta de dinossauros, o primeiro dinossauro de brinquedo que deu um pulo aqui é o Triceratops. Galera, esse Triceratops específico foi o primeiro aqui do canal. Ele veio no kit com outros dinossauros mais simplesinhos de plástico, mas a gente tem um carinho enorme por eles. Bora lá pro segundo dinossauro de brinquedo, que eu quero dinossauros bem legais aqui pra mostrar pra vocês. Gente, quem não conhece, que tá chegando no canal pela primeira vez, esse daqui é o Dracorex. Bora lá, que eu quero ver mais dinossauros. Tem muitos dinossauros diferentes que eu vou mostrar hoje, pessoal. Esse daí é o Anquilosauro, parecidíssimo com o Bolotinho, lá da série do Netflix. O que vocês acham? E agora o próximo dinossauro de brinquedo vai ser o... Gente, esse daqui que ninguém sabe o nome, mas a gente colocou as fotos pra vocês conhecerem do Microraptor. O Microraptor é da família dos Velociraptors. Eles eram bem pequenininhos e tinham quatro asas. Dá pra acreditar duas nos braços e duas nas pernas. Microraptor, escreve aí nos comentários se você conhecia ele ou não. E o nosso próximo dinossauro de brinquedo é ele, da família dos Apatossauros. É o Diplodoco. Olha que bacana o Diplodoco aí, mas fotos, pessoal. Muitos dinossauros novos nesse vídeo hoje pra você poder conhecer, ou se já conhece, poder ver todas as fotos. E o nosso próximo dinossauro de brinquedo é ele, também um dinossauro diferente. O Tarbossauro. Me conta aí, o que você achou do Tarbossauro? Esse carnívoro gigante. Bacana demais, né, pessoal? Galera, se você ainda não é inscrito, não perde tempo, inscreva-se aqui no Dino Truck Place, ainda não deixou o seu like, já deixa aí o seu like. Que esse dinossauro agora que a gente tá mostrando é um velho conhecido. É o Velociraptor. E nesse vídeo tem dinossauro demais pra gente mostrar, tanto aqui da caixa, quanto em dinossauros enterrados, que assim que a gente terminar de mostrar a caixa, vocês vão ver. Esse dinossaurinho aí, bem pequititinho, é o Coritossauro. Galera, depois do Coritossauro, eu quero ver se vocês vão descobrir qual que é o próximo dinossauro de brinquedo. Gente, ele está todo torto, montado errado. Já montei de volta e ele é o Parasaurolofo. Bacana demais, né? O Parasaurolofo é um dinossauro? Era um dinossauro, né? Semi-quadrúpede. Bora lá que eu quero ver mais dinossauros, mostrar os dinossauros enterrados depois que terminar a caixa. E esse daí é um dos queridinhos, o Indominus Rex. Quem acompanha aqui o canal já conhece o Indominus Rex. Se você ainda não acompanha, já começa agora. Dá uma maratonada aqui no Dinotriclay que tem muita informação e muito vídeo bacana, legal pra você. Bora lá? Esse daí não é um dinossauro, mas eu coloquei ele aqui. Gente, que eu adoro animais diferentes. Esse daí é um camelo que tem duas corcovas. E eu descobri pesquisando que essas corcovas aí não são ossos nem depósito de águas. É um depósito de gordura. Vocês tinham noção disso? Galera, é legal demais. Mas escreve aí nos comentários se vocês sabiam disso, porque eu não sabia. Esse daí é outro coritossauro. Vou mostrar ele aqui rapidinho, sem fotos, porque eu acabei de mostrar um anterior. E bora lá pro próximo dinossauro de brinquedo, que esse sim é um apatossauro. Eu peguei ele aqui pra vocês verem. Ele é igual ao primeiro triceratops. É do mesmo kit de brinquedo. Foi um dos nossos primeiros dinossauros aqui do canal. Galera, olha que bacana. Guardando o nosso apatossauro. E o nosso próximo é uma raposa vermelha. Galera, mostrei a raposa vermelha também aqui pra vocês verem. Apesar de ser um mamífero, é um carnívoro muito voraz. Assim como eram os dinossauros. E olha que bacana. Ela é super adaptada a vários biomas da natureza. Bora lá que eu quero ver dinossauro de brinquedo. E esse daí é outro parasaurolofo. É o nosso pequeno fóssil de parasaurolofo. Continua nesse vídeo que ele tá muito bacana. E eu quero ver se vocês descobrem os nossos próximos dinossauros. Olá pessoal, bem-vindo de volta para o vídeo. Nome de dinossauro do Dino Truck Play. Hoje os nossos dinossauros caíram dentro de um saco de milho e ficaram todos sujos. Vamos limpar eles pra saber o nome de cada um? E esse é o apatossauro. E esse próximo dinossauro é o Undoraptor. E aí, você já adivinhou qual é esse? E aí, você já se lembrou de deixar o seu like nesse vídeo? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no Dino Truck Play. É só aperfeiçoar o zoom aqui embaixo. O nosso próximo dinossauro é o Dilophosaurus. E aí, você já vai. Prachiosauro E o nome do nosso próximo dinossauro que está fugindo aqui da minha mão é o Velociraptor. E o Chiracossauro Ex-Pegossauro E o nosso próximo dinossauro de brinquedo é um anquilosauro. E o nome do Pai. E o nome do Pai. Tristerato Pai. 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 Obrigado.